O grande papete, menestrel do sotaque, pra cima tá o marineiro! No branco do teu superão, Deus desenhou uma estrela Que as lavadeiras do tempo portaram pra eternizar Tua bandeira de aço acheada na noite, emula no teu ideal Na solidão dos tambores, madracas são flores, empeitam pro novo arraial Foi! Mando e ouve cor da lua, dançando no terreiro do meu aranhão A dançaria da estrela, do rosto amarela, e versos da minha versão E como fogos de artifícios, iluminando o centro da cidade Vou rebretando minha velha na mocidade A voz dos atoreiros da mocinha O grande espelho da cultura do mar O amareligoso faz dançar a cor de vida A menina é o que cantou o far E na ponta da natureira, em crioula vem baiar O som da orquestra de papete O peito sacudindo o arraga E na ponta da natureira, em crioula vem baiar O som da orquestra de papete O peito sacudindo o arraga obligatou a nossa cultura É a minha inspiração Magético é BR1 O peito sacudindo o arraga O peito sacudindo o arroz E no rosto manusc Zacacão Deus é Senhor, uma estrela Com a bandeira do tempo Mostraram pra eternizar Tua bandeira de aço Acheada de a noite Como um vale o teu ideal Fica sobrevão do seu povo Basta até seu clore Enquanto ao povo arraial Vai ser valido Mas porém eu que vou na lua Dançar os ferreiros No meu maranhão